Olha aí como é que tá, a gente veio aqui atrás da formiga, encontramos aqui uma raposa, olha o dente dela, olha o linguão da raposa, que que é isso, olha o barrigão da raposa, junto do capim miage, cadê o coste da barriga da raposa, nem tem mais, sumiu a raposa, você tá espirrando, bora pra casa né raposa, você gosta de andar junto com a gente raposa, cuidado com aquele javali que tem ali, cuidado com eles, não vai atrás deles, chega raposa.